O visual delas chama muita atenção de vocês. Elas estão vestindo armaduras incompletas, onde algumas partes do corpo ficam visíveis. Essas armaduras são compostas por tipos de malhas desconhecidos por vocês, mas algumas partes são feitas com peles de animais. Elas estão portando espadas com lâminas curvadas, que lembra uma cimitarra, assim, vai, fazendo uma associação, e vocês veem que no corpo delas, elas possuem algumas tatuagens, e a cor da pele de alguma delas, que vocês conseguem ver mais de duas, elas começam a ver um pouco pra dentro, assim, um pouco para as laterais também, do muro da cidade, vocês veem que algumas das soldadas têm a pele mais para a cor parda. Entendi. Entendeu? Entendi. 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 Ah, vamos chegar lá e vamos dizer, e aí, bom dia, onde é que estamos? Nossa, tudo escuro. Como assim que está escuro? Está tudo escuro. Estou sem visão, está preto. Ah, peraí, 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 peraí. Vai ficar normal. Chegar em Manaus aí, foda. Chegar em Manaus. Beleza, a visão que vocês têm é essa, tá? Vocês subiram essas escadas, e vocês chegam bem no ponto ali daquele portão. Chegar em Manaus. Chegar em Manaus. Chegar em Manaus. Tchau.